Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer um bolo de antioca, uma massa pré-preparada para nos ajudar a fazer um bolo bem gostoso para a gente tomar com café, logo com essa parte. Então o que a gente vai precisar? Uma xícara de açúcar, três ovos inteiros e a gente vai fazer todo o bolo bem bonito. Três bilheres de manteiga e um copo de leite de bolo, certo? Muito fácil de estudar. Agora a gente vai bater com o liquidificador. Então após bater os ingredientes, nós vamos acrescentar o massa de mandioca, essa linha da Macabro Massas. Vai bater, certo? Vou misturar bem, certo? Deixar a massa bem roxinha. Quando terminar de misturar, vou colocar em uma forma de cala, enfarinhada e assar na temperatura do liquidificador. Então agora ó, vamos colocar a massa do bolo na forma de cala, uma massa bem consistente, certo? Tem que misturar bem, espalha bem na forma de cala. Tchau.